Somos um do outro E assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e luar Sol do amanhecer Eu e você Noite e luar E pra cantar com a gente Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Valeu Valeu Viu seu pause Valeu Vini Tobias VIII Vini Tobias Vini Mala